Olá, bom dia! O primeiro Pegni do ano pega a estrada e viaja pelo Brasil para mostrar boas ideias de negócio de empreendedores de todo o país. Nossa primeira receita de faturamento vem de Jacaré-Paguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi criada pela Tia Eni. Veja só! Foi distribuindo sorrisos, abraços e muito afeto que a Tia Eni, como ficou conhecida, conquistou a clientela. Pode dar mais abraços? Pode! Hoje, aos 83 anos, ela lembra com carinho o começo dessa história. Foi em 1982 que a Tia Eni teve a ideia de vender cachorro-quente nesta praça em Jacaré-Paguá, Zona Oeste do Rio. Os meus clientes são todos maravilhosos. Eu só fiz amigos aqui. O filho dela, o Hugo, acompanhou desde pequeno a batalha da mãe para ajudar no sustento da família. Nós somos três irmãos e ela cuidava dos filhos. Meu pai policial, meu pai teve a ideia de montar a barraca de cachorro-quente para complementar a renda. Daí começou a padronizar aos pouquinhos para a gente poder chegar onde a gente está aqui hoje. A primeira barraca da Tia Eni foi improvisada. A barraquinha tinha que colocar e tirar todos os dias. E essa dificuldade fez com que meus pais, que a gente em casa, tivesse a ideia de a gente sempre ter combi. Meu pai pediu para cortar uma combi ao meio. Esse modelo móvel, a gente trabalhava aqui, mas a gente tinha liberdade de ir trabalhar em outros lugares. Muitas vezes meus pais foram trabalhar na praia, foram para fazer evento. Depois de 15 anos no formato móvel, a Tia Eni trouxe o negócio para este quiosque, na mesma praça onde tudo começou. Qual que é o segredo desse hot dog, meu Deus? Pois é. É isso que ninguém sabe. É o tempero. É o tempero da tia que eu acho que ela não abre para ninguém. Eu acho que não tem segredo não. É o carinho. Tudo que eu fazia era com amor. Eu me desdombrava para fazer o melhor. A Tia Eni passou a empresa para o filho Hugo, mas ela está sempre de olho, dando conselhos. Me enche de orgulho. Eu é uma menina abençoada. Porque se ele não tomasse conta disso aqui, tinha acabado. Nessa época aqui, a Tia Eni nem imaginava que aquele hot dog feito com todo amor e carinho numa Kombi em Jacarepaguá, se transformaria numa rede de franquias. Em 2014, o Hugo teve o apoio do Guga, um amigo de infância e publicitário, para formatar a primeira unidade franqueada, na Barra da Tijuca. Eu tenho um amor muito grande por esse trabalho. Esse trabalho mudou a minha vida, sabe? Antes era um negócio familiar, né? E aí a gente teve que transformar num negócio familiar, né? Mas com essa gestão profissional mesmo, né? E a meta agora é espalhar o sabor da Tia Eni por todo o Rio de Janeiro. A rede já tem três unidades no modelo loja de rua. E o quarto ponto é o quiosque, administrado pelo Hugo, que também comanda toda a rede. A senhora fica orgulhosa de ver tudo que o hot dog da Tia Eni se tornou? Chico. Não caiu muito bem a ficha, não, mas eu reconheço que só tenho alegria com isso. Ah, meu Deus, muito obrigada! Agora sim, o verdadeiro hot dog da Tia Eni. Feito pela Tia Eni. Feito pela tia. Dá licença que agora eu vou... Que prazer, gente. Poxa, você não sabe como eu tô feliz. Prazer o meu. Agora vocês me dão licença que eu vou comer o hot dog da Tia Eni. Né? No capricho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.